Olá, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Excelente início de tarde para todos vocês. Gente, vamos dar continuidade no tema de ontem que eu coloquei no canal. Porque Xi Jinping e Vladimir Putin fizeram grandes acordos e agora é melhor os países ocidentais abrirem os olhinhos. Bom, os Estados Unidos têm enfraquecido demais, essa é a grande realidade. Estamos vendo um confronto, como eu falei no vídeo de ontem, entre dois lados que desejam uma nova ordem para o mundo. China e Rússia liderando um lado, querem a nova ordem por eles. Estados Unidos e a União Europeia buscando a nova ordem deles, que é aquela que sempre foi teorizada aí na internet, já há muitos anos avisada das preparações, e que hoje estão buscando colocar no mundo aí. Tem muitos eventos acontecendo. Então, nós estamos vendo isso o quê? Entrando em colisão, esses dois mundos, vamos dizer assim. O que pode levar realmente, que é o grande aviso que está sendo dado, que tem tudo agora para levar, a um confronto direto entre essas nações. E depois, o que sobrar, essa é a realidade, será liderado pelo vencedor. Se é que teremos um vencedor num conflito dessa magnitude. Bom, o acordo de ontem, assinado, vários acordos, foram ali muito importantes, principalmente, acredito, para a Rússia, e ainda mais a China saiu com os bolsos cheios. E o aviso foi dado por Xi Jinping. Está chegando uma mudança que não acontecia há 100 anos. E estamos conduzindo essa mudança juntos. Palavras de Xi Jinping para Vladimir Putin. Olha só, gente. Bom, vou te mostrar aqui nesse vídeo, mostrar também que os bombardeiros nucleares americanos voltaram a sobrevoalir a Europa, então o clima continua se aquecendo aí cada vez mais. Combinado? Então deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No nosso Facebook, clica aí para seguir a página. Pessoal, e um recado rapidinho aqui para você que gosta de oportunidade, tem uma profissão no Brasil que é pouco explorada, que é a profissão de perito, que tem uma forma em que você pode se tornar perito sem ser necessário você ter uma faculdade ou concurso público. E a hora do perito pode chegar a custar 510 reais, isso mesmo, gente. Bom, o Danilo, meu amigo, que é perito e forma esses peritos, ele vai te explicar no final desse vídeo como você pode ter acesso a essa oportunidade. Já adianto, o link também eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Então você vai na área dos comentários aqui no YouTube, vai ter o link ali. No Face está na descrição, combinado? Então fica até o final que o Danilo vai falar com vocês. Bom, vamos lá? Olha só, gente. Aqui foi a despedida ontem de Xi Jinping com Vladimir Putin. Então o Xi Jinping disse o seguinte, está chegando uma mudança que não aconteceu há 100 anos e estamos conduzindo essa mudança juntos. Putin, eu concordo. Xi Jinping, por favor, cuide-se, querido amigo. Putin, boa viagem. Foi assim que eles se despediram ontem, após aí, se eu não me engano, três dias de Xi Jinping por lá. E o Xi Jinping convidou o Vladimir Putin para visitar a China no final deste ano, ou no momento mais apropriado para ele, disse, né? E aí este foi o momento em que eles disseram essas palavras, né? Com a mudança que não acontecia há 100 anos, ou seja, há uma nova ordem para o mundo que eles desejam, a chamada ordem multipolar, né? E o petrodólar, gente, ele está com os dias contados. Eu vou explicar para vocês aqui durante esse vídeo. O tiro está saindo pela culatra, tá? Pela culatra. Bom, hoje no Mundo Militar publicou, ó, assinatura do acordo de cooperação estratégica China-Rússia, hoje em Moscou. Basicamente, esse acordo garante que todo o gás russo para a China, ao longo das próximas décadas, vendas que serão realizadas pela Rússia, com descontos que superam 50%, face aos valores que Putin estava habituado a vender para a Europa. O que a China prometeu dar para a Rússia, em troca desse acordo, é algo que foi tratado a portas fechadas e que nunca saberemos com clareza. Como eu disse outras vezes, na invasão russa da Ucrânia, a China é de longe o país que mais está ganhando. Nesta viagem a Moscou, Xi Jinping foi recolher os espólios da guerra e saiu com os bolsos cheios, né? Então, a China, sim, tem se beneficiado com tudo isso. Então, ela foi lá, Xi Jinping, assinou esse acordo, né? Então, veja, olha só, o gás russo vai para eles com mais de 50% de desconto. E se à toa, não, gente, uma mão lava a outra, ok? Então, nessa guerra, agora, com certeza aí, deve estar nesse acordo, muita ajuda chinesa para a Rússia. Vamos ver o que os Estados Unidos vão falar sobre isso, né? Se vão realmente enfrentar agora a China ou não vão, né, gente? Porque agora eles tentaram, de todas as formas, isolar a Rússia, fizeram sanções e etc. E agora a China vai lá, simplesmente, está nem aí para os Estados Unidos, assina o acordo, sai com o bolso cheio e sabe lá o que foi prometido para a Rússia. Com certeza deve estar essa questão da ajuda militar ali dentro, né? Nessa guerra. E também deve ter alguma coisa no sentido da China quando fizeram ali a invasão de Taiwan, porque isso é uma questão de quando, não se vai acontecer, certo? Então, aqui, ó, o presidente Xi Jinping e Putin assinaram suas declarações conjuntas. Uma sobre o aprofundamento da parceria estratégica abrangente de cooperação China-Rússia para a nova era e a outra sobre as prioridades de cooperação econômicas antes de 2030. Tá aí. Documento assinado, né? É, aqui, ó, Durante a visita, as duas partes também assinaram documentos de cooperação bilateral em áreas como agricultura, né, é, silvicultura, pesquisa científica e tecnologia básica, regulação de mercado e mídia. Olha aí, né? Então, assinaturas feitas, certo? Bom, aí, a questão do petrodólar, né, ó, olha só o que vai começar a acontecer. Isso daqui que é parte da nova ordem multipolar que eles estão buscando e a China buscando liderar este novo mundo, né, ó. O Putin diz, ó, Olha o dólar sendo jogado de lado. Estou confiante de que essas formas de acordo em Yuan se desenvolverão entre os russos parceiros e seus homólogos em países terceiros. Então, veja, sanções colocadas contra a Rússia foi estrangulada de todas as formas e eles estão conseguindo sair. E estão levando um monte de nações com eles. Vários países africanos, pessoal, já foram lá se reunir com o Putin, vários representantes, né, também, pra fechar esses tipos de acordo. Então, nós estamos vendo o mundo sendo dividido, né, e aí vai chegar um ponto que é inevitável esses dois mundos entrarem numa colisão militar, realmente, pra disputar na força quem é que vai liderar o novo mundo. Bom, uma das, é... a chamada dama de ferro de Putin lá da Rússia, ela deu um recado aqui, ó, presta atenção. Você vai entender por que isso aqui, ó. Nada pode ser cultivado nesta terra depois de urânio empobrecido. Legumes, frutas, cerejas, é... Pão. Tudo será envenenado. Alguém vai envenenar as cerejas em suas terras? Por que que ela tá dizendo isso? Porque o Reino Unido está falando que vai fornecer urânio empobrecido para a Ucrânia. Isso aqui, gente, a própria Rússia já disse que vai responder, ó. A Rússia acusa a Grã-Bretanha de genocídio ao fornecer a Ucrânia projéteis de tanques com urânio empobrecido, depois que Putin prometeu uma resposta adequada às armas com componente nuclear, disse ele, ó. A Rússia acusou hoje a Grã-Bretanha de desencadear um genocídio ao oferecer a Ucrânia projéteis de tanques com urânio empobrecido. Moscou intensificou seu ataque a Londres depois que Putin disse que terá que responder adequadamente, já que o Ocidente coletivo estará usando armas com um componente nuclear. Então, olha aonde nós estamos chegando. Pessoal, você consegue olhar pro horizonte e ver que a coisa não tá nada boa? E isso aqui é uma escalada terrível? Então, vai lá e começa a oferecer urânio empobrecido e urânio enriquecido. E, de repente, uma bomba nuclear. aonde isso vai levar? As ameaças russas estão cada dia mais fortes de que podem usar armas nucleares. Então, isso aqui vai dar o quê? Mais disposição pra que eles possam fazer. O Ministério da Defesa do Reino Unido acusou os russos de tentarem deliberadamente desinformar sobre o componente padrão que nada tem a ver com armas ou capacidades nucleares. Essa é a defesa do Reino Unido. A Rússia sabe disso, mas está deliberadamente tentando desinformar. A munição de urânio empobrecido que a Grã-Bretanha está fornecendo a Kiev com tanques de batalha Challenger 2 pode causar sérios danos à radiação se entrar no corpo e está ligada a casos crescentes de câncer e outras doenças em zonas de guerra. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia Maria Zakharova reagiu ao Reino Unido declarando o uso de munição com urânio empobrecido é uma manifestação de genocídio da população contra a qual é usada e das pessoas que as usam. Então, olha que ponto a coisa está chegando. Bom, eu vou deixar essa aqui por último que eu quero mostrar aqui para vocês. Bom, quem visitou também a Ucrânia foi o primeiro ministro japonês. Então, veja, como nós dissemos, os países tomando lado já, se posicionando nos blocos. O primeiro ministro japonês Fumio Kishida pegou um trem da Polônia para Kiev e chegou lá depois de encontrar com Zelensky para discutir a ajuda japonesa. Ele retornará à Polônia para reuniões com o primeiro ministro polonês e o presidente Duda. Então, o Japão também entrando aí de cabeça nisso tudo. Bom, enquanto isso, foi, acho que até ontem eu trouxe para vocês a informação de que a Rússia teria, ela teria interceptado bombardeiros nucleares dos Estados Unidos. Agora, olha só, aviso da OTAN a Putin. Bombardeiros B-52 dos Estados Unidos são flanqueados por aliados da OTAN nos céus da Europa em demonstração de força. Dois bombardeiros americanos com capacidade nuclear participaram de uma missão sobre a Europa com três outros aliados da OTAN em uma demonstração de força da aliança militar ocidental e como um severo aviso ao russo Vladimir Putin. O vídeo espetacular filmado do cockpit de um dos bombardeiros com capacidade nuclear mostrou sua contraparte voando acima das nuvens ao lado dos caças da Espanha, Itália e Romênia. O comando aéreo da OTAN disse no Twitter que os B-52 estão treinando com as forças aéreas aliadas durante sua missão fortalecendo nossa parceria euro-atlântica em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia que aumentou as tensões. Então aqui você vê parte do vídeo olha lá você vê o vídeo aqui sobrevoo com esses exercícios que cada dia mais acontecem né gente olha lá com os bombardeiros nucleares olha lá né então isso tem sido cada vez mais constante né bom pra gente finalizar uma matéria aqui e eu vou te mostrar o que o presidente do México falou pra você ver como a liderança dos Estados Unidos está sendo abalada até mesmo por países que antigamente estariam junto Xi Jinping entrega uma mensagem assustadora para o Ocidente ao dizer ao querido amigo Putin que uma mudança que não acontecia há 100 anos está ocorrendo com sua ajuda à Ucrânia o presidente da China Xi Jinping disse a um sorridente Vladimir Putin que é o que eu te mostrei no início do vídeo só que aqui uma matéria que a mudança está chegando em uma mensagem de despedida sinistra ao deixar Moscou na noite passada após conversas com o colega russo a mudança a mudança está chegando o que não acontecia há 100 anos e estamos conduzindo essa mudança juntos disse Xi a Putin por favor cuide-se querido amigo acrescentou apertando calorosamente a mão do líder do Kremlin antes de ser dispensado pelo russo bom depois que os dois líderes saudaram uma nova era que está chegando o avião de Xi deixou o aeroporto de Moscou ele foi despedido por uma guarda de honra que tocou hinos nacionais da Rússia e da China disse a agência de notícias bom em fevereiro de 22 a dupla anunciou que havia forjado uma amizade sem limites e Putin convidou Xi para visitar a capital russa desde então eles falaram publicamente sobre o fortalecimento de seu relacionamento especial com Moscou e Pequim rejeitando ao dizer o que dizem ser tentativas dos Estados Unidos de criar um mundo unipolar controlado por Washington então eles estão o que basicamente eles estão dizendo com isso aqui não aceitamos essa nova ordem e com os Estados Unidos liderando vamos impor a nossa e com o mundo multipolar não unipolar é o que eles estão dizendo então quem é que vai vencer essa disputa porque essa é uma disputa que está acontecendo no dia de hoje bom e para você ver como a liderança americana está caindo bastante gente o presidente do México disse o seguinte que os Estados Unidos não podem falar sobre direitos humanos enquanto Julian Assange está detido por exemplo violência de cartel como presidente ele também não pode falar sobre violência de cartel como presidente Joe Biden bombardeando o oleoduto Nord Stream e também não podem falar de democracia enquanto querem prender o principal candidato presidencial Donald Trump então olha só o México a lapada que o presidente do México dá ali em Joe Biden dá nos Estados Unidos dizendo basicamente o seguinte você não tem moral para falar aí sobre as questões principais porque vocês mesmos não estão cumprindo essas questões principais pois é né gente então olha o ponto que chegou agora veja né como os países estão se alinhando alinhando estão o mundo sendo dividido em dois blocos quem vai estar ali com Rússia com China liderando e quem vai estar com os Estados Unidos vai estar com a Rússia não com a os países da União Europeia e esses dois blocos estão em rota de colisão que é o que nós estamos falando aqui já há vários vídeos agora a mudança está chegando é o que disse o próprio Xi Jinping bom deixa a sua opinião se inscreve no canal ative as notificações peço a você que veja agora o recado aqui uma grande oportunidade só para você que gosta de oportunidade uma grande oportunidade para você tá bom mudar literalmente de vida ter a profissão aí de 2023 e ser um perito fique agora com o meu amigo Danilo e aí pessoal tudo bem eu estou aqui no canal do meu amigo Renato e eu tenho uma grande oportunidade para você imagina só você ganhando 490 reais por hora trabalhada essa profissão é uma área que está implorando por profissionais hoje no Brasil só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta desses profissionais imagina só no Brasil aí você me pergunta professor qual a área que é essa? essa é a área da perícia e da investigação profissional você não precisa de nem de ter uma faculdade específica e nem de prestar concurso público para você entrar nessa área nós teremos uma imersão 100% online e 100% gratuita onde eu vou te mostrar o passo a passo tudo dentro da legislação de como você pode se tornar esse profissional e inclusive ser muito bem remunerado lembrando que essa imersão ela é 100% online e 100% gratuita então se você quer participar e garantir a sua vaga é só clicar no link aqui abaixo e participar um forte abraço do professor Danilo Pelége e aí e aí